Olá pessoal, sejam bem-vindos a nossas videoaulas. Estamos aqui para falar hoje sobre dízima periódica e fração. Bom, nós vamos resolver o exercício de número 1. O exercício é o seguinte, se m é o número 0,4444, ou seja, uma dízima periódica, onde o 4, o algarismo 4 aqui, está se repetindo infinitas vezes, e n é outro número, também decimal, mas na forma de uma dízima periódica, onde nós temos o número 12, que é composto de dois algarismos 1 e o 2, então 1 e 2 se repetem infinitas vezes aqui. Então, pede-se para calcular o valor da fração do produto de m vezes n. Solução. Passo número 1. Como nós queremos o valor da fração m vezes n, mas o m e n estão na forma decimal, vamos observar que m e n são dois números decimais em forma de uma dízima periódica. Isso até já foi dito. Passo número 2. Vamos expressar o m e o n na forma de uma fração. Então, olha aqui, o primeiro número decimal é 0,4444. Aqui nós temos o número 4, que é o único algarismo 4, que está se repetindo infinitas vezes. Então, para colocar sobre a forma de uma fração, ele então é um número racional. Esse número aqui, 0,4444, ele vai poder ser expresso de uma forma de uma fração. Então, portanto, ele é um número racional. Ao contrário, gente, do número raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 também é aproximadamente 1,41 e coloca pontinhos no lado direito. Mas isso não significa que 1,41 é uma dízima periódica. Não é. O raiz quadrada de 2 é um número irracional do contrário, ao contrário de que 4 sobre 9 aqui é uma fração. É um número na forma de uma fração. Então, esse aqui é o número racional. Todo número que pode ser expresso da forma de uma fração é chamado número racional. O número irracional é, por exemplo, o raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41 e alguma coisa. Mas tem uns pontinhos atrás. Esses pontinhos não significam que alguma coisa está se repetindo no lado direito do 41, do 1,41. É que as casas decimais ao lado direito do 1,41, são obtidas através de um processo de extração da raiz quadrada de 2. Um processo interativo, então. Então, olha só. Como é que nós vamos expressar o 0,444, que é uma dízima periódica, como forma de avaliação? Nós colocamos um número que está sendo repetido aqui, o 4, tantas vezes, quantas foram, aqui no caso infinitas vezes, só o 4 está se repetindo. O 4 vai no numerador e temos o 9 no denominador. Então, se vocês dividirem 4 por 9 na calculadora ou na mão, vocês vão verificar que corresponde ao número 0,44444. E nunca termina a divisão. O outro número decimal é o 0,12,12,12. Então, o que está acontecendo aqui? Após a vírgula, nós temos o número 12, que está sendo repetido, aqui no caso, 3 vezes, mas infinitas vezes. Então, nós temos dois algarismos, o 1 e o 2. Então, portanto, no denominador, a gente já coloca duas vezes o 9, duas vezes o 9, ao passo que ele repetiu o 9, ou aqui só tem um algarismo, que é o 4, então só vai uma vez o 9 aqui. Então, aqui nós vamos colocar o 12 aqui em cima no numerador e embaixo o 99, duas vezes o 9, porque temos dois dígitos, o 1 e o 2 aqui, que se repete, o 12, o 12 e o 12. Legal? Então, se vocês dividirem o 12 por 99, vai dar o número 0,12, 12, 12, 12 e essa divisão nunca termina. Sempre vocês vão encontrar o 1 e o 2, 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 tantas vezes quanto vocês desejarem prosseguir com o processo de divisão do 12 por 99. Legal? Beleza? Agora, o passo 3 é fazer o produto, porque nós queremos aqui a fração, o valor da fração produto. do m vezes n. Então, o passo número 3 aqui, ó, é fazer o produto de m por n, na forma de fração, ou seja, m vezes n é igual a 4 nonos, que multiplica 12 sobre 99. Certo? Legal? Beleza? Então, olha só. Agora aqui, eu tenho 9 no denominador aqui do 4 e tenho 12 no numerador do 99. O 12 dá pra dividir por 3? Dá. O 9 dá pra dividir por 3? Dá. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E o 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu tenho que m vezes n é igual a 4 terços vezes 4 sobre 99. Então, 4 vezes... Como é que multiplica duas frações? Numerador vezes numerador, dá 4 vezes 4, 16. E denominador vezes denominador, 3 vezes 99. Agora, nós temos aqui que 3 vezes 99 dá 891. Então, portanto, o m vezes n na forma de fração, o produto de m vezes n na forma de fração, corresponde à fração 16 dividido por 891. Eu espero que essa videoaula aí, a aula nossa aí, tenha sido útil pra vocês, eu sempre digo. Se não for útil, não faz sentido eu estar fazendo videoaula. Então, espero que vocês comentem aí, né? Façam alguns comentários, tá? Coloquem alguma dúvida, sugestões. Deixe seu like aí, né? Se inscreva no canal. Habilite o sino pra receber notificações de cada vez que a gente vai estar publicando uma videoaula, né? Pra vocês tomarem conhecimento. Um grande abraço aí. Um grande abraço aí.